Música Para poder falar de amor, como é bom falar de amor, como é bom cantar, como é gostoso ouvir uma música como essa. Então vou te dar um recado, você que está procurando um grupo, você que está procurando um músico, olha, Shop Meal tem um número muito grande de músicos cadastrados, inclusive para poder oferecer para você bons serviços, tá? Agora você que tem uma banda, você que é iniciante, você que estuda música, ou você que já é profissional, você que já tem a sua banda, como a gente acabou de mostrar essa banda maravilhosa cantando aí gostoso para a gente, pode vir para o Shop Meal, você tem esse palco para poder ensaiar, é um espaço totalmente gratuito. Então olha, essa é a loja dos músicos, essa é a loja onde você vai se sentir bem e a loja onde você encontra de tudo com preço de arrebentar. Gente, tem teclado, tem guitarra, tem bateria, tem violão, tem instrumentos de sopro, tem amplificadoras, tem caixas, não falta absolutamente nada. E a gente sebrou algumas promoções para você já ficar atento no Shop Tour. E eu vou começar mostrando aqui, olha, o amplificador para guitarra Samy, que ele é importado, custa R$138,00 preço para arrebentar. Ao lado a gente tem suporte, pode ser o suporte de guitarra, que seria esse daqui, um material hiper resistente, macio, tá? Você está vendo? E tem o suporte para teclado, qualquer suporte R$15,80. O teclado que está em cima é um Yamaha PSR 190, ele é maravilhoso, ele é totalmente computadorizado, tem vários sons, vários ritmos, custa R$268,00, tem 5 oitavas, tá? E a guitarra, você vai encontrar aqui, a Samy, que é importada a partir de R$159,00. Essa daí está por R$187,00, que é um preço bem especial. O importante é você vir, porque aqui você sempre vai fazer bom negócio. E você que é músico, não se esqueça, vem fazer seu cadastro de segunda a sexta, das 9 às 8, no sábado das 9 às 6, de domingo, das 11 às 5. Eles estão esperando a Avenida Pacaembu 77 e o telefone é 3666-1000. Tudo o que você puder imaginar, profissionais, tem aqui. Vem, Shopping. Vem, Shopping.